Gente, vim mostrar pra vocês como que eu exporto as minhas fotos. Independente se você entrega em CD, pendrive, DVD, online, manda por nuvem pro cliente, eu recomendo que você exporte dessa maneira, tá? Se você aprender em algum outro lugar, um outro jeito que você prefere, ou que dá mais certo quando você exporta pra um jeito, um lugar específico, beleza, tudo bem. Mas essa é a forma como eu recomendo e como eu faço também aqui no meu trabalho, então eu vim mostrar pra vocês na prática, tá? Eu tô exportando essa festa linda de morrer de dinossauro baby. Eu exporto em duas vezes, tá? Aqui no Lightroom ele permite você exportar várias vezes ao mesmo tempo, então quando eu boto pra exportar depois eu saio, né, vou fazer outra coisa, porque o computador fica ali exportando, e se eu for fazendo outras coisas, às vezes o computador fica meio lento, ou se eu tentar abrir algum outro programa tão pesado quanto, às vezes pode ficar lento, às vezes não dá problema nenhum, tá? Mas eu às vezes quando boto pra exportar eu saio, porque acabo exportando até mais rápido, porque o computador só tá nessa função. E aí como eu falei, eu exporto duas vezes, em alta e em baixa resolução. Baixa resolução com a minha logo e alta resolução sem a minha logo. Eu vou mandar essas duas versões no pendrive pro meu cliente, e se for uma entrega também online, eu vou mandar duas versões também, em dois envios ele faz download das duas, ou faz download só do que ele preferir, mas eu sempre recomendo que faça pelo menos o download das fotos em alta, que não tem a minha logo, que é a foto oficial, digamos assim. Eu não tenho apego com isso da logo, tá? Eu acho que num álbum não tem que ter a logo lá certinha, em todas as fotos, acho até que fica repetitivo. É, polui um pouco a foto e em alta ela tem a configuração também pra impressão. Então em alta resolução em 300 dpi funciona tanto pra exportar, pra postar, pra rede social, quanto pra colocar também no álbum pra pessoa poder revelar, enfim. Então, vamos lá. Eu clico aqui, Ctrl A no meu teclado, Command A, usando Mac na verdade. Clico com o botão direito, tá? Você pode, esse Ctrl A também pode ser aqui, arquivo, selecionar tudo. Na verdade, editar, selecionar tudo. Marcou todas as fotos. Show! Você dá aquela conferida pra ver se tá tudo certinho, se tem alguma coisa pra editar a mais. Perfeito, foi. Clica com o botão direito aqui em cima, exportar e exportar aqui, ó. Clicar de novo. Ele vai abrir uma telinha aqui pra você poder exportar as imagens. Eu já tenho aqui do lado as minhas pré-definições, que eu coloco, ó, alta resolução, baixa resolução, o tamanho que eu preciso pro meu blog, o tamanho que eu exporto pro Facebook, o tamanho que eu mando pra prévia, o tamanho que eu revelo, tá? E, inclusive, as pastas que já vão. Então, por exemplo, a pasta aqui, a pré-definição de prévia, ele já está organizado aqui, ó, pra enviar pra pasta que tá no desktop, chamado prévia. Quando é pra revelar, ele já exporta pra uma página chamada revelar. Quando é alta resolução, eu tenho que colocar a pasta pro cliente, tá? Então, vamos lá. Selecionei tudo aqui. Primeiro eu vou dar uma visão geral pra vocês de que que é cada coisa aqui dentro, tá? Local da exportação é pra onde você quer que essas fotos sejam exportadas. Obviamente. Então, eu vou aqui selecionar uma pasta. Vou botar aqui de teste no desktop mesmo, mas eu sempre coloco já na pasta do trabalho do cliente, tá? Em alta resolução, eu faço uma pasta chamada alta resolução. Aí tem embaixo aqui, nomeação de arquivo. Eu gosto, normalmente, se você nunca mexeu nessa parte, vai tá assim. Eu gosto de clicar aqui pra renomear. E aqui tem várias opções das formas como você pode renomear esse arquivo. Eu uso e recomendo, acho que fica mais bonito, quando fica nome personalizado e sequência. O que que é nome personalizado? Você pode escrever o que você quiser aqui, ó. Por exemplo, Eduarda. Maria Eduarda. Então, essa festa aqui é do Davi. Dois anos. Então, eu boto esse nome. É o nome personalizado. E sequência é o número. Então, eu boto sempre um, porque eu tô selecionando todas as fotos. Então, tem 501 fotos sendo exportadas. Nessa festa aqui específica, tá? Não é que eu entregue esse número sempre. Às vezes é a mais, às vezes é a menos. No ensaio é bem menos do que isso. Mas aí, colocando o número 1, da foto 1 até a foto 501, ele vai nomear certinho. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Na ordem que eu coloquei, na hora que eu reorganizei ali. Também tem vídeo de reorganização aqui no canal pra vocês assistirem. Então, eu boto aqui, número inicial 1. E ele vai até a última foto, colocando o número certinho. Aqui tem uma parte de vídeo. Como eu não tô exportando um vídeo, eu não preciso mexer nessa parte. E aqui é uma parte que muita gente tem dificuldade. Configuração do arquivo. Eu exporto em formato JPEG, tá? Espaço de cor, sRGB. Qualidade, 100%. Porque essa é a versão pra alta resolução. Limitar tamanho do arquivo, eu não limito, tá? E olha, gente, se vocês passarem o mouse aqui em cima do que tá escrito, vai aparecer, em alguns casos, uma explicação do que é aquilo. Então, quando eu passei o mouse aqui em cima do limitar, apareceu. Limitar tamanho do arquivo, a mais alta qualidade de JPEG, que corresponde ao tamanho do arquivo solicitado. Escolha, escolher esta opção aumentará o tempo de processamento ao exportar. Então, ele deu ali o comunicado, explicou o que é show. Eu não limito, tá? Se você quiser limitar, beleza. Depois, dimensionamento da imagem. Também é a segunda parte que mais complica. Eu não coloco em alta resolução essa parte aqui configurada. Mas vocês vão ver que em baixa eu coloco. Pra alta resolução, eu só coloco aqui, ó, 300 pixels por polegada. Essa é a configuração pra impressão. Não adianta você vir aqui e colocar 500, porque ele não vai aumentar. A qualidade pra impressão é 300 dpi. Não é 299, não é 301, tá? É 300 dpi, beleza? Nitidez pra saída. Nas fotos de alta resolução, eu não aplico nitidez. As fotos já estão nítidas o suficiente. Se você quiser aplicar mais nitidez, tem aqui, ó. Aplicar nitidez pra tela, pra papel fosco ou pra papel brilhante. E você consegue colocar também a intensidade, tá? No meu caso, eu não coloco. Metadados. Você pode colocar os direitos autorais, todos os metadados. São as configurações ali do seu arquivo mesmo, tá? Marca d'água. Você pode escolher ou não colocar a sua marca d'água aqui. Como eu falei, em alta resolução, eu não coloco a minha marca d'água. E pós-processamento também é uma coisa que eu boto não fazer nada. Você pode colocar aqui após a exportação. Tem a opção não fazer nada. Mostrar no Finder, abrir no Photoshop, abrir em outro aplicativo. Então, pra quem exporta do Lightroom e depois finaliza, por exemplo, o ensaio feminino, você edita pele foto por foto no Photoshop, acaba aqui no Lightroom e vem aqui nessa parte, pós-processamento, e bota pra abrir no Photoshop ou no programa que você quiser, tá? No meu caso, como eu finalizo aqui no Lightroom mesmo, eu não preciso que faça nada. Show? Beleza. Vou clicar aqui pra exportar. Deixa só eu ver aqui, tá no lugar certinho já. Davi, 2 anos, foto 1, alta qualidade, 300 dpi, foi. O Lightroom vai botar aqui, ó, preparando pra exportar. E vai começar, ele vai aparecer ali na esquerda, ó. Exportar 501 arquivos. E ele vai começar aqui a encher esse cursorzinho até acabar. Botei pra exportar em alta, eu vou fazer todo o processo de novo. Só que eu tô explicando pra vocês, esse processo é mega rápido. Só que aqui eu tô explicando ponto por ponto, né? Então, clico com o botão direito, de novo, venho aqui em exportar. E agora eu vou exportar em baixa resolução. Então eu vou vir aqui na minha pré-definição. Se você não tiver pré-definição, é só você fazer como eu tô fazendo aqui. E depois clicar aqui, ó, em adicionar, tá? E ele vai salvar exatamente a configuração que você fez. Depois você só clica ali. Adicionar. Pré-definição sem título. Baixa. Baixa. Teste. Live. Show. Botei aqui. E depois eu posso remover também, tá? Então configura aí e salva pra isso facilitar nos processos depois que você tiver que fazer. Agora em baixa resolução. Local de exportação. É a mesma pasta do meu cliente. Só que agora eu mudo o nome da pasta. Colocar na subpasta. Ah, Isis, mas eu tenho que criar a subpasta antes? Não. Se você colocar na subpasta e botar o nome da pasta que já existe, ele vai pra pasta que já existe. Se você colocar o nome de uma pasta que não existe, ele vai criar essa pasta automaticamente pra você. Então aqui eu vou criar a pasta Davi, dois anos, beleza? E ele vai criar automaticamente essa pasta pra mim. Aqui eu continuo renomeando o arquivo da mesma maneira. Então Davi, dois anos. Eu coloco com espaço esse tracinho assim, porque eu não gosto de botar tudo agarrado. Então eu gosto de botar esse traço, mas você faz como quiser. Sequência, um. Vídeo, não é vídeo. Então eu deixo essa partezinha fechada. Configuração do arquivo. JPEG, sRGB. E agora eu coloco a qualidade 50%, 60%, porque a foto em baixa. Então eu preciso que ela seja um arquivo com qualidade pra ficar bonito, né? Porque é meu trabalho que tá em jogo também. Mas eu boto uma qualidade menor. Eu normalmente mando em 60, de 50 a 70, tá bom? Quando tem muita foto, eu acho que vai ficar pesado pra mandar por e-mail, eu boto 50 e pouco, 55, tá? E quando são poucas fotos, às vezes a prévia de um ensaio, eu boto 70 e tal. Vou botar ali 60. E aí agora aqui na parte de exportação da dimensão, eu vou clicar ali redimensionar para ajustar. Em alta resolução tava assim, só aqui 300 dpi. Nesse caso agora eu vou redimensionar e eu coloco aqui aresta longa, tá? Essa é a configuração que eu mando pra prévia, pra postar no Instagram, pra postar no Facebook. Então presta bastante atenção. Eu coloco aqui redimensionar para aresta longa e eu coloco 2048 pixels. De onde surgiu esse número? Não faço ideia, aprendi em outros vídeos, em outros cursos que eu fazia, que era esse número. Se isso faz diferença de ser 2050, 2048, 2070 e tanto, não sei de onde veio. Eu acho que era a configuração pra fotos em alta resolução no Facebook. E aí como o Facebook e o Instagram, tudo da mesma pessoa, eu acabava exportando tudo nessa aresta longa, tá? Então 2048, eu não inventei esse número, já existia e eu exporto isso, ó, desse jeito há anos e funciona. Então você pode usar aí também. Não ampliar resolução. Aí a resolução não precisa ser 300 dpi, porque isso pesa também a sua imagem. Essa foto em baixa é pro cliente postar na rede social, mandar no WhatsApp. Não é pra impressão, não é pra um álbum. Então você pode botar uma resolução mais baixa. Eu sempre coloco 72 ou 150, tá? 72 já funciona tranquilamente. Como tá em mais baixa resolução, eu coloco aqui nitidez para tela, intensidade padrão, metadados, mesma coisa, somente direito autoral. E aí eu coloco a minha marca d'água. Sua marca d'água precisa estar num arquivo chamado PNG, com fundo transparente. Por quê? Se ele tiver com fundo branco, vai ficar em cima da sua foto um bloco branco, assim, posicionado. Então não é legal. O arquivo transparente PNG, ele vem aqui, ó, e fica na posição que você quiser entre a foto, tá? Vou botar aqui numa outra foto pra vocês poderem ver como que fica a minha logo. Ó, essa aqui apagando a vela, por exemplo. A logo tá aqui, tá? Eu tenho uma outra âncora, uma outra âncora não, uma outra logo que é só a minha âncora que fica aqui no cantinho, tá vendo? Quando eu exporto pro blog. Pra você subir a sua marca d'água, a sua logo aqui, é só você vir aqui, ó, texto, gráfico, aí você coloca texto, opções de imagem. Aí você vem aqui, clica em escolher, acha a sua logo em PNG e vem aqui e configura, ó, opacidade, tá vendo? Sombra, deslocamento, raio, ó, o tamanho. Tudo isso você mexe, a opacidade aqui também, ó, tá? Deixando mais claro ou mais escura. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Se você quer em cima, na direita, se você quer no meio, se você quer no canto direito ou esquerdo. Se você quer no meio, se você quer na outra lateral, tá? Você posiciona do jeito que você quiser. Vou voltar aqui pra minha marca d'água normal. Vou dar OK e vou exportar. De novo aqui o pós-processamento é não fazer nada. Coloco pra exportar, o Lightroom vai preparar de novo, aí. E ele vai automaticamente se juntar ali no cantinho esquerdo, em cima. E vai ficar exportando as duas coisas. Beleza, gente? Aí agora vão aparecer as duas aqui. Fez sentido? Conseguiram entender como que funciona? Comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida sobre isso. Me mostra quais outras coisas você quer ver. Me conta, né? Quais outras coisas você quer ver aqui do Lightroom, que eu gravo vídeo mostrando passo a passo pra vocês. Beleza? Então aqui agora ele vai ficar exportando e eu vou fazer outra coisa enquanto eu acabo aqui. Show? Beijo e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.